Oi gente, aqui ó, olha só, continuação da penha, depois que atravessa a Moreira César ali, tem uma lâmpada lá na frente, eu acho que não dá para alcançar com o celular acesa, e mais outra aqui ó, certo, em plena luz do dia, hoje aqui no centro, as que eu consegui, até o momento, andando, fazendo a campanha, a gente consegue ver. Lá na frente tem uma, e aqui tem uma outra, ó, ligada, em plena luz do dia, hoje é quarta-feira Sorocaba, outubro, estamos fazendo a campanha, e a anotação dessas ocorrências, né, que a gente pode ajudar a mudar essa história aí, ali de Araújo Leite, Sorocaba para todo o Brasil.